Ó, tem gastação também, ó, tipo assim, tipo assim El chelou adi, ah, metta a gente filma de ria O dique bêedan, cu 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 cu, filma de ria Esse é o DJ do baile, o moleque é cafajeste Ele tá embrasadão, socando nas periguete Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete, tudo nessas periguete Soca, soca, mete, mete, soca, soca, mete, mete Soca, soca, mete, mete, tudo nessas periguete Esse é o DJ do baile, o moleque é cafajeste Ele tá dansadão, jogando nas periguete Soca, soca, mete, mete tudo nessas periguete Vai joga, então joga pistola, então joga P.O Vai joga, vai joga, vai joga Manianza, Manianza điều o meu Deus Manianza, Manianza, Manianza grass youm gonna todo o meu Deus Nira o meu teólico do meu efeito Dê O meu amor S smoke iluder S Igor Sicar Esse é o DJ do baile O moleque é cafajeste Ele tá embaçadão Socando nas piriguetes Soca socamet-mete, soca socamet-mete Soca socamet-mete, tudo nessas piriguetes Soca socamet-mete, tudo nessas piriguetes Esse é o DJ do baile O moleque é quieta, gente Ele tá engraçadão Jogando nas periguete Soca soca, mete, mete Soca soca, mete, mete Tudo nessas periguete Soca soca, mete, mete Soca soca, mete, mete Soca soca, mete, mete Tudo nessas periguete Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Vai joga, vai joga, joga Durante O que se torna кровi Nessem É um dia Agora Fui alfajir Obrigado.